Música 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 Ah, campeon ! Oh lá lá, campeon à 380 ! N'est pas que ça va changer ! Et voilà notre ami... A longa! A longa! A longa! A longa! A longa! A longa! Olha lá! Olha lá lá! Olha lá no botão! Eu tiro ao longo do feio! Olha lá! E bem, João Zé, tudo foi! Tudo foi! Não, o time! Gostei! 2, 3! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Com essa a pressão! Olha lá! Olha lá! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA